corpos impetrados naquela instância, nós gostaríamos de nos manifestar no sentido de que não há precedente de litigância de má-fé em sede de habeas corpus. Essa decisão, inclusive, já está sendo combatida por meio de um recurso ordinário, uma vez que o TRE negou todos os pedidos de habeas corpus, inclusive liminares, porém, esses pedidos foram concedidos pelo TSE, que até o presente momento já concedeu a ordem em três HCs, sendo que ainda existem outros pendentes de julgamento. Também gostaria de reforçar que todos os atos necessários para o exercício do contraditório e da ampla defesa dos acusados, e isso incluindo recursos, habeas corpus e outras medidas judiciais, continuarão sendo realizadas por essa banca de advogados. Também se mencionou na audiência pretérita, realizada na data de ontem, foi uma manifestação do ilustre membro do Ministério Público, que citou o fato de haver representações contra o outro juiz, promotor e delegado, em razão aí, como uma forma, uma tentativa de coação dessas autoridades. Gostaríamos de dizer que todas essas autoridades a quem nós respeitamos, pelos cargos que exercem, estão submetidas pela Constituição e pela lei aos seus órgãos julgadores funcionais, como qualquer outro, e as medidas legais intentadas pela defesa em favor de seus clientes, são no sentido de combater... Doutor, qual requerimento? O senhor está falando aí, esplanando, 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 não estão em alegações finais... Eu vou fazer os meus requerimentos ao final, essa é a minha linha de argumentação. Vamos adiantar que nós temos várias... Nós agimos, portanto, em razão... Então o senhor está fazendo já alegações finais aí... Não, não, excelência, eu estou fazendo... Eu estou fazendo, sem querer entrar num debate... Não, vamos direto ao requerimento, não conflito, não, mas aí nós já estamos atrasando... No momento oportuno de falar isso, era para ontem, se os senhores não compareceram ontem, essa questão está precurida, está tudo muito ano já, está tudo muito ano já, audiência. Justamente, justamente, gostaria de tratar... Vamos ao requerimento, doutor? Os senhores foram muito bem representados aqui ontem pelo doutor Eduardo. Vamos ao requerimento, doutor. O doutor foi muito boas ponderações, conseguindo todas as impugnações e julgando. Gostaria que a palavra da defesa fosse garantir a questão de ordem, rapidamente. Não está garantido para o requerimento, e não tem o requerimento até o presente momento. Está fazendo um discurso, doutor. Já está há cinco minutos, já falando. Meu primeiro requerimento diz respeito à não decretação de incomunicabilidade entre os advogados, para que permita acesso ao celular como microcomputador, tendo em vista que a alegação era de que não havia agravação por este juízo, e uma vez implementada a gravação. Doutor Domingos Flamengo se mantém, está negado. Vamos para a próxima. Excelência, me permita. Está gravando. Já foi objeto, inclusive, de habeas corpus, e negado esse objeto. Nada altera a forma de gravação da audiência. Doutor Ralf, me permite. Sim. Com licença, pela hora de estar gravando nesse microfone. Só para que eu possa saber. Está? Ah, está ok. Doutor Ralf. Doutor Ralf.